Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém, eu não deixo meus passos no chão Se você não entende, não vê, se não beber, não entende Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende Se meu corpo virá-se só, minha frente virá-se só Essa chave, 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 chave Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse parar de chover, nos primeiros erros Só meu corpo virá-se só, minha mente virá-se só Mas essa chave, 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 chave Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse parar de chover, nos primeiros erros Só meu corpo virá-se só, minha mente virá-se só Mas essa chave, 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 chave Meu corpo virá-se só, minha mente virá-se só Mas essa chave, 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 chave E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.